E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre entrevista para estágio. Pois bem pessoal, o Lu, que algumas pessoas já sabem quem é, foi fazer uma entrevista com um escritório aqui na cidade ontem, né? Chegando lá, dizem que perguntaram um monte de coisa para ele, até o signo dele perguntaram, tipo, né? Para que signo, né? Só faltou perguntar para quem ele votou, né? Fizeram uma entrevista com ele em inglês, para estágio, em inglês, numa cidadezinha, Itucity, né? Se ainda fosse para São Paulo, se o escritório atendesse em multis nacionais, né? Não, escritóriozinho, furreca, né? Aqui em Itu, né? Pequenininho, entrevista em inglês, né? Não perguntaram nada para ele do que ele fazia, tipo, começaram a indagar ele sobre as matérias da faculdade, falando que ele ainda não tinha matéria tal, não tinha matéria tal porque ele estava no terceiro semestre, e ele, na hora, já falou, não, eu tenho tal matéria, tal matéria, tal matéria, e foi falando as matérias que tem. Nossa, mas já tem essa... já, já tem essa matéria. Então, quer dizer, tipo, perguntaram tanta coisa desnecessária numa entrevista de emprego, detalhe, para trabalhar na recepção, atendendo os clientes, fazendo cadastro de clientes, atendendo o telefone, de uma vez ou outra vai ter algum trabalhinho para fazer fora, mas tem que voltar rápido para poder ficar atendendo os clientes que chegarem. É... Alguém quer chutar o valor do estágio? Entrevista em inglês, né? Tipo... Signo da pessoa... 500 reais. É. 500 reais. Né? É. Gente, eu, quando fiz estágio, há trocentos mil anos atrás, é... Tô conservado, mas não tenho vergonha de falar. Mas quando eu fiz meu estágio, lá em 1999, eu acho, eu ganhava, no meu estágio, 699 reais e uns quebradinhos. Era o que eu ganhava no meu estágio. Eu pagava a minha faculdade, e ainda me sobrava um troquinho. E ganhava, vale, refeição, tal, tal. Agora, tipo, 500 reais. Daí você vai falar, ah, mas é interior. Ué, é interior, mas no escritório, que exige entrevista em inglês, né? Para... Subentende-se que tenha uma clientela boa. 500 reais. Se fosse, sei lá, 800, uns mil, um salário mínimo, ainda vai. 500 reais. Tá. É, bom. É, é isso, né? Vamos, assim, se ele passar, chamarem ele, vai. Afinal de contas, não tá trabalhando, ganhar experiência, tal, mas, tipo, 500 reais. É melhor ele ficar editando os vídeos aí do Vida de Advogado, ou cuidando dos meus processos, dos meus casos do escritório, e eu consigo pagar isso pra ele. Mas, enfim, Vida de Advogado, né? Vida de Estudante de Direito, entrevista em inglês, em Itu. Se ainda fosse na Brasil, Quirim, que é uma empresa grande de Itu, é uma Chips, no escritório, pequenininho, no centro. Nem é um escritóriozão, que aqui tem uns escritórios grandes. Tá, né? Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.